Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Saga O Duende Entenda a História dos Filmes do Leprechal Parte 2 Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas aliações Tô aqui com o meu oclinho novo que eu peguei lá na Matrix, né? Peguei com o Neo emprestado Não se preocupe quando eu vou assistir com ele, tá? Tô aqui no Rio, fica tranquilo Mas bora ver esse vídeo, é... dando a continuação daquele primeiro vídeo lá do canal PeeWee, beleza? Com certeza! Então não vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o legal, se vocês querem lá no canal Ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia, ó Arreitas, a poderosa Black Shark está aqui, ó Para vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos e dando visualizações E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão Nem brincar comigo, vem Sem relação, você demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu, bá Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E esse é o canal PeeWee O Duende até pode ser pequenininho, mas a saga dele é imensa e lotada de filmes E é por isso que agora a gente vai continuar a nossa saga O Duende A voz de um anjo dá prazer pra cada um dos meus cílios Se você for a primeira parte, você tem que correr agora mesmo pra poder entender a história Que é super respeitada, né? Cara, é muito complexo, são muitas normas Meu, não dá pra... Pega um caderno aí, entendeu? Anota as coisas A gente tá começando a segunda parte da saga O Duende aqui no canal PeeWee Opa Aí sim Eu vou pedir pro Léo repetir Porque eu gostei tanto da primeira vez Sério? Caraca, ele... Meu like Ai, ai, ai É muito cringe Desculpa, desculpa Crise demais Crise, muito cringe, gente O Jason já foi pro espaço O Drácula já foi pro espaço Mas antes dessa galera toda, velho O Duende tava lá Lá em cima Olha lá Ai, que pequenininho Porque ele tá longe Oi, Duende Lançado em 1997 Novamente com direção do Brian Trenchard Smith Diretor favorito do canetor O Duende 4 Consegue a façanha De levar um personagem pro espaço Somente no quarto filme, cara Olha só Eles já ficaram sem ideias Depois de 3 É um recorde Parabéns, produção do Duende Não, o Hair Racer foi a mesma coisa Oxi Droga Tirei os parabéns da produção do Duende Nunca vi esse filme daí Isso eu nunca vi Outro planeta pra conquistá-lo Quando ele chega lá Cara, ele mata o rei E pega a rainha pra ele Porque o plano dele é se casar com a rainha E ser o rei da porra toda Entendeu? Só que daí vem um grupo De humanos muito capacitados Pra parar esse maldito Ou seja, em outras palavras Ele é tipo o Vitão Ele quer a mulher dos outros Ele não quer Uma solteira Virgem Que não tenha compromisso com ninguém Se bem que hoje é difícil, né? Mas sim É verdade Esteja conosco enquanto caçamos E destruímos esse maldito E nos dê forças Pra matar tudo Amei O Duende até consegue matar Um desses Duendes E tem o seu sabre de luz, né? Tem o seu sabre de luz O quê? Sabre de... Mas aqui Nem me lembro Nem me lembro Que dá até... Mas eu... Só que não tem jeito, cara Essa galera é muito qualificada, entendeu? E eles conseguem matar o Duende Ou melhor O Duende Se mata Pra salvar A sua rainha E é uma cena Que claramente A Marvel veio a copiar Aí depois de muitos anos Pra que eles não tiveram a coragem De fazer explodir Que nem nesse jimequinha Ou seja Duende Maior Que a Marvel Caraca Chuta Então os Duendes Levam essa alienígena Pra nave dele E essa alienígena Basicamente é uma humana normal Com lantejoulas grudadas na cara É quase como se fosse Uma carnavalesca Assim, sabe? É, mas ela tem um poder Porque essa mulher Ela perde os membros Partes do corpo E eles se regeneram Ah, tipo Wolverine? Tipo Wolverine Só que mais da hora Ô Isso é impossível E ainda vem com a unha pintada Duende Maior Que a Marvel A grande preta É que antes de levar A rainha pra nave Um dos soldados Decide humilhar o Duende Entendeu? Ele vai lá E ele tá Morrendo de vontade de mijar Eu lembrei Do cara Da chapa de metal Na cabeça Ah, o cara Tem uma chapa de metal E eles colaram Com a gente Cara Na moral Na moral mesmo Olha isso aqui A cabeça dele tá colada E tu consegue ver claramente Que aqui Tá maior Do que a cabeça dele Eles tiveram que botar Umas bacinhas de modelar Do lado E tá tão cachorro É muito cachorro Que que é isso? É muito mais cachorro Do que isso É o cara Que merda é essa? E vai lá E mija Na perna do Duende Entendeu? Ele vai Ele mija Ah, tô mijando Na perna do Duende E aí O Duende Entra pela urina dele No corpo Pô O Duende Agora também possui pessoas Mas como assim, mano? É uma DST Um Duende Sexualmente transmissível Caraca, mano Tu pegou muito pesado, bicho Mano, que tocadilho, mano Na moral Essa foi boa Caraca, bicho Mano, essa cena deixa claro Que mais do que os outros filmes Esse aqui é zoeira pura Ai, bicho Mano Essa foi boa Mano, na moral Caraca O Duende Sai do cinto do cara Ele vai pra nave Ele começa a fazer assim Ai 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 Que isso? Ai Mano Espero que tenha entendido Se divertir a sua camisinha Não teria acontecido Ai 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 Mas eles abraçaram a zoeira, mas eles abraçaram a zoeira com tanta força, que dá vontade de dizer, não abraça tanto assim, sabe? Eles abraçaram e esmagaram. Ai, abraça menos, tá muito forte, cara. Mano, que agonia. Essa nave é liderada pelo Dr. Mitterrand, que é metade humano, metade robô, com um pouquinho de EVA safado. E o plano dele é pegar a Sireneja, que é um poder de regenerar, e fazer um corpo pra ele, porque ele não aguenta mais ficar andando que nem um aspirador de pó, entendeu? O Dr. Mitterrand, quando ele aparece de frente, tá ok. Dá pra ver a conexão aqui? Dá pra ver. Mas quando ele aparece de costas, tá claro, por que que eles fizeram isso, velho? É tão bagaceiro, meu Deus. É o boneco mais safado que eu já vi na minha vida. Não tinha necessidade de fazer isso, cara. Eu acho que alguém se esforçou pra caramba pra fazer, e os caras ficaram se sentindo meio mal de não botar a partir das costas, entendeu? Uau, o José lá perdeu um tempão fazendo isso aí. Ah, ele pegou os biscoitos e tudo, fez o negócio, agora nós já vamos mostrar. Eu não sou o que vocês estavam esperando, mas tudo bem. Que porra é isso? Que porra é isso? Isso, eu pensei que era saracola, bicho. Mano. Coisa horrorosa, bicho. Cara, olha que cachorragem, velho. Só que o Duende volta à vida porque o roteiro quis, e daí ele tem uma ideia maravilhosa, que é o seguinte. Ah, então tu quer se regenerar, Doutor Mitterrand. Você quer pegar aqui o gênio da minha mulher. Agora tu vai pegar o gênio da minha mulher, mais uma aranha e um escorpião no liquidificador. Olha, cara, parece uma criança escrevendo esse filme, velho. Cara, é muito idiota isso, velho. E aí o Duende bate isso. Mas, gente... E o Doutor Mitterrand, e sabe qual é a pior história? É que ele vira uma criatura que até que é legal. Não, calma, não. Não, nem um pouco legal. Eu podia assistir os piores filmes do... E é claro que o Duende vai ativar a autodestruição da nave, porque todo filme bagaceiro do espaço tem autodestruição da nave. Será que é tipo, tem que fazer uma nave e botar esse dispositivo? Tem que ter. Depois de Alien, todos os filmes copiaram tudo que tinha em Alien. Esse aqui vai copiar mais coisa ainda. Acho que não! O plano do Duende vai vazar antes da nave explodir, só que antes ele tem que recuperar o dinheiro, né? Ai, ai, cara, 2096. Cara, que maldito esse Duende, velho. Dá uma crítica, né? E daí começa uma série de perseguições, aí morre um monte de gente também. Aqui aparece o estalono genérico, velho. Tem aqui o estalono genérico, junto com uma mina genérica, junto com outro malandro genérico. Vários malandro genérico. Tem tanta genérica, hein? Tentando derrotar o Duende. Ele tá cheirando com quebra, bicho. E uma batalha e outra, acidentalmente, os humanos atingem o Duende com o raio experimental do Dr. Mitterrand, que transforma ele. A gente tá esquecendo de coisas tão basilares. A gente esqueceu que a menina, a leninígena, mostra os peitos pra galera e fala assim, agora vocês verão a visão do inferno. Ela mostra o peito. Uma dor indescritível espera vocês. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ela fala, na cultura dessa garota, quando eles mostram o peito, significa que vocês vão morrer. No planeta domínia, quando uma mulher de sangue real mostra os seios, é uma sentença de morte. Mano, e ela falou sério isso. Tipo, tá ligado? Ai. Gente, mano. Coitada dessa atriz, cara. Ela teve que pensar na pior desgraça do mundo pra conseguir dar veracidade naquela informação que ela estava passando a respeito daquela alienígena que acabou de mostrar as peitolas. Amém? Essa é a desculpa mais emparrafada do mundo pra ter uma teta no filme. Essa é a pior desculpa que eu já ouvi na minha vida pra botar a teta num filme. Bom, entre uma treta e outra, o pessoal atinge o Duende com um raio que deixa ele gigante. O que é uma puta de uma sacanagem, porque ele continua sendo um anão, só que agora ele é um anão grande. Não é como se ele tivesse espichado os membros, entendeu? Ele continua pequeno. Que porra é essa? A meio a tudo isso que rola com o Duende, a protagonista do filme, a heroína, ela tá batalhando contra o doutor Mitterrand de Aranha. E aí ele dá um golpe que tira a calça dela e deixa ela só de calcinho correndo pela nave. Cara, que filme de merda, né? Machista! Depois de muita luta, essa galera que é muito heroína consegue desligar o negócio de autodestruição. Manda um Duende pra fora da nave, picarem, sabe? Ele vai lá, aaaaaaah, só que ele despedaça junto. E quando ele despedaça, aparece a mão dele fazendo um dedo no meio assim, eeeeee... Que é o que a gente merece por ter assistido um filme de merda desses, né? O Duende 4 é considerado por muitos fãs dessa franquia como o pior de todos. E eu me pergunto, quem é que é fã dessa franquia? Mas tem fãs que tiram o Duende 4 da cronologia oficial do Duende, entendeu? O tamanho é o desrespeito desse filme, como personagem, o Duende. Mas na boa, sério, se você é fã do Duende, vai tomar no seu cu, velho. Vai tomar no seu cu. Busque outra coisa na sua vida pra ser fã, velho. Vai ser fã, sei lá, de pedra, de rio. Cara, esse filme aqui, o Duende sai do pinto, o Duende nasce do pinto do cara. E depois que o Duende nasce do pinto do cara, a mulher mostra as tetas, porque na cultura dela, isso é uma jura de morte, gente. Tem noção da merda que é isso aqui? Mano... Cara, esse filme é sofrido. Cara, esse filme aqui, ele é ofensivo. Muito ruim, cara. Bom, depois de levar o Duende pro passo, o pessoal pensou, cara, que mais a gente pode fazer com esse personagem? Ah, talvez, botar ele numa máquina do tempo? Seria uma boa escolha. Ah, não. Será? Ah, não. Ah, mano, não. Não. Não acredito. É quem vai largar a braba na rima nesse quinto filme, o Duende 5, Lepershaw 5, Indahood. Que na tradução livre seria alguma coisa como o Duende 5, no gueto. Um Duende no pedaço. Opa. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que entre o primeiro filme e o quarto, a quantidade de rimas que o Duende larga, elas, cara, elas aumentam muito, entendeu? Chega um momento que o Duende só fala com rima. E é uma rima muito bagaceira, cara, meu Deus. Os caras só conseguem rimar quando a frase termina com lar ou an. Logo que a moça comigo se casar, você que é meu escravo, eu vou libertar. Lanstein 2000 com direção do Rob, espera. O quê? Não entendi o nome do cara? O Duende 2000 com direção do Rob, espera. Ganhou. O Duende 5 começa nos anos 80 e mostra que uma galera encontrou uma espada de Duende com aquele colarzinho no pescoço, aquele lance que a gente já viu um milhão de vezes. Só que lá também tinha uma flauta, cara. Isso mesmo. Eles pegam essa flauta e falam, meu, o que que é isso aqui? O que que dá pra fazer pra parar? Será que é um item mágico e tal? Só que eles tiram o amuleto do Duende, ele acorda e começa a brigar com todo mundo. E depois de várias batalhas, um dos malandres consegue botar de volta o amuleto. Na verdade é um acidente, né? Porque o negócio voa e cai no pescoço dele. E daí ele vira a pedra de novo, esse cara pega a flauta e sai vazado. 20 anos depois, um grupo de aspirantes a rappers vai falar com esse cara que sobreviveu ao Duende, que conseguiu a flauta. Esse cara aí se tornou um grande produtor musical. Ele é o grande nome do rap mundial, entendeu? Os caras vão lá trocar uma ideia com ele. O malandro não gosta muito da música deles. E aí os malucos, o que que eles decidem que eles vão fazer? Ah, vamos tentar melhorar? Vamos tentar vir com uma nova ideia? Vamos tentar mudar a nossa pegada? Não. Não. Vamos assaltar esse maluco. Eles entram no escritório do cara, começam a roubar ouro, roubam essa flauta, que é uma flauta mágica capaz de hipnotizar pessoas. E é claro que em algum momento, acidentalmente, eles vão tirar o amuleto. No momento eu achei que era do filme. Cara, não entendo. A galera mata o Duende, deixa ele em pedra e ele fica exposto no meio do escritório do cara. Por que ele não deixou esse Duende lá no porão de casa? Por que ele ficou com esse Duende, aliás? Por que ele não quebrou ele, sei lá? Feia pra caramba. Por isso horrorosa. O Duende se liberta. Que que é isso? Acho que é o Chucky noiado. Atira logo nesse Chucky noiado. E a partir daí, ele vai tentar recuperar. Ai, cara. Tá jimindo, meu amor, tá jimindo. Mais um conceito nesse filme. É a flauta agora, né? Meu Deus. Apaga, por favor. Tenho depressão. Cara, esse filme aqui quase não tem Duende. É até bizarro, né? Que é um filme de Duende sem Duende. Isso é horrível. Acompanhar esses caras aqui, esses três rappers. Nossa, é nojento. Esse filme é asqueroso, velho. Só tem uma coisa. Tem uma coisa. Não, é nojento. É asqueroso esse filme, cara. Só que tem uma coisa nesses três que é legal. Que eles são dublados pelas vozes do Goku, do Vegeta e do Gohan. Opa! Não, é agente de Correio P, porque eu entrego mensagens positivas. É só isso. Caramba, tchau. Qual é, irmão? Então, assim, vou ser sincero pra vocês, tá? Uma curiosidade da minha pessoa aqui em relação a... Quando eu assisto algum filme, série ou anime dublado. É mesmo? Quando tem a voz desses caras aí, eu paro pra assistir. Podem ter falado que o anime, a série ou o filme foi uma merda. Mas quando eu passo pelo filme e eu escuto principalmente a voz do Andy O Bezerro ou então do Alfredo Rolo, mano, eu paro pra assistir, mano. Porque geralmente esses caras, a dublagem deles, mesmo nos filmes ruins, fica maneiro. Sei lá, mano. Eu particularmente sou assim. Foda-se. Nem. Só que no meio disso tudo tem até algumas piadinhas boas com o do Andy, sabe? Ou não, também, né? Tem o do Andy fumando um baseado pela primeira vez. Baseado! isso é bom engraçado é mesmo não muito tem um momento que ele faz uma piada horrorosa com o produtor musical que o cara tem um anel de ouro daí ele fala toque 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 quem é ouro ouro de ouro dedo de ouro ele pega e arranca o dedo dedo de ouro a gente tá rindo porque é ruim porque é bom cara é muito ruim não é um momento que ele recebe comidinha de uma mulher que é cega tem de referência é ridículo consegue entender mas acaba sendo engraçado só que tudo isso fica pior quando o duende consegue recuperar seus bens ele consegue ter seu ouro ele consegue ter sua falta e ele consegue ter seu império da música invade a casa do produtor musical ele cria um grupo de mulheres zumbis que eu não sei como é que ele conseguiu fazer esse poder é ele virou um cafetão e ele tem uma galera que ele hipnotiza e leva umas mulher lá ele faz uma coisa errada com as mulher o plano dos aspirantes a rappers vamos invadir o local onde o duende está vestidos de mulher porque assim a gente pode entendeu chegar lá o duende chegou uma carne nova para ti só que antes da galera fazer isso tem uma cena que eu acho a melhor cena disparada desse filme que esses rappers são encontrados pelo produtor musical que já tá assim o dedo depois do de arrancar e ele aponta a arma e fala agora vocês vão morrer e quando ele vai apertar no gatilho esquece que tá sem o dedo entendi então ele tava com uma aliança aqui ao invés de estar no na lela não faz sentido ou faz né tem depende de onde você quer botar o dedo a gente ficou estranho nisso e foi assim bom mas aí como mulheres eles descem lá no anto da perdição do duende e chegam lá para fazer a missão dos caras e aqui como é que faz para parar o duende qual que é a bola da vez agora é agora é base a a gente voltou lá e aqui sabendo que o duende gosta muito de um baseado eles fecham baseadinho contraemos de quatro folhas então ele chega lá senta no colo do duende bem que se a ver aqui você vai conhecer meu negoção vai conhecer o meu negoção mesmo é baseadinho o duende fuma fica mal os caras pegam a flauta e vaza de lá só que aquele produtor musica não tinha morrido ele voltou e ele fala assim agora você vai passar a flauta de volta para mim e o duende aparece também a gente falou não morri e daí a galera tem que se juntar para aprisionar o duende é uma conveniência que nem faz sentido né e no final o produtor musical morre o duende vira pedra e o cara pega a flauta e ele se deu bem que ele virou um músico de muito sucesso porém no final 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 acontece uma coisa que tá para sempre na minha cabeça eu nunca vou esquecer isso é um negócio traumatizante tem um potencial destrutivo na tua vida que tu não tem ideia porque o duende volta porque esse cara é ficou famoso rapper tá de boa só que o doente volta para fazer uma última batalha de rima não não e a batalha de jimony ele é um negócio que eu não sei explicar de outro planeta né é inacreditável eu come from the land of the irish spring dublin's the place where i learned my thing from the herald isle to your place in the world cara que ponto chegam porque que a gente está assistindo isso velho eu não sei cadê a saga sorrisos anéis não sei faz saga sorrisos anéis é só um pouco melhor que o outro significa também a esse que os fãs coloca uma cronologia oficial do Esse aqui não desrespeita os fãs. Esse aqui não desrespeita as normas do Duende. Ele traz de volta o Trevo de Quatro Folhas. Ele tem o Duende experimentando um baseado, que é uma coisa que agora a gente vai ver nos outros filmes também. O Duende virou um drogado do nada. Cara, que filme desgraçado, velho. Esse ambiente do rap, sabe que eles tentam criar esse ambiente? Cara, que coisa mais idiota, velho. Que coisa mais imbecil, cara. Isso aqui é tão ruim que apodrece. Esse filme aqui é podre. Ele é podre. Eu não acho ele melhor que o Quarto, não. Porque o Quarto é mais ridículo, pelo menos. Muita coisa, né? O filme aqui, cada vez que se junta o Goku, o Gohan e o Vegeta pra uma batalha de rap, eu tenho vontade de me matar, velho. É muito ruim. É muito ruim, não dá. Não vai dar! Não bastando um filme de Duende, um rapper, eles resolveram fazer mais um. E não é nenhuma sequência do outro, porque ele é quase um ambiente, mas na verdade ele é sequência, porque é Leprechaun, Back to the Hut. Cara, o filme anterior deu errado. não deu dinheiro. Mas eles gostaram da ideia de entrar no mundo do rap, então eles decidiram fazer um que é uma continuação, mas que não continua bosta nenhuma, entendeu? Que é o Leprechaun, Back to the Hut. Que foi traduzido em português como O Duende Perverso. Nice! E esse filme aqui remonta às origens do Duende. Mas, gente... Ele começa abrindo um livro e contando como começou o Duende e tudo mais, faz uma lorna. Cara, essa mistura de Idade Média com o mundo do rap, velho, por quê, cara? Aqui a gente descobre que o rei, na Antiguidade, invocou Duendes pra protegerem o seu ouro, entendeu? Só que chegou um determinado momento que esse rei morreu, e aí os Duendes voltaram pros seus locais de origem, exceto um, o Duende Perverso, que é o Duende que a gente acompanha aqui. Duende é o Velos. Porque ele tem Alzheimer e ele sempre esquece uma moeda. Cara, tem que pensar uma moeda de pele, velho, que merda. Eu esqueci. E a flauta? Esqueceram a flauta. Esperaram o c... Esperaram a flauta do c... Não tem flauta aqui. Bom, mas vamos pros anos 2000, porque aqui a gente conhece o padre Jacob, que encontra o ouro do Duende e quer construir um orfanato com essa parada. Só que o Duende não quer, porque ele tem esse dinheiro, mas não é pra fazer nada, né? Porque ele só tem, ele só guarda, e nunca faz nada com o dinheiro. E ele começa uma grande batalha com o padre. E olha só, cara, é foda. Hum, com o padre. Essa batalha, desculpa o linguajar, mas ela é foda, porque é muita lutaria. É muita lutaria. Oxi! Os dois brigam, velho, nessa lutaria incrível, cara. Lutaria. É uma briga que os Vingadores não conseguiriam fazer tão bom. Só que o padre apanha tanto que ele tá pra morrer. E antes de morrer, ele consegue banir esse duende pro inferno duendítico, sei lá, e depois o padre morre. Morri! Morri! Sabe qual é o pior de tudo? É que o duende tem razão em todos os filhos. Porque o ouro é dele, cara! Porque ninguém tem que pegar. Aí eles criam um padre que quer construir um orfanato. Que é pra gente, entendeu? Pensar assim, o cara ia construir um orfanato. É, uma coisa nobre. Que causa o nome. Pô, arrombado! Tá pegando o ouro do duende! Exato. Não importa! O ouro é dele! Ah, mas, cara, eu não sei se eu não respeito aquele duende aqui. Eu sou meu roubarista. Ele não podia estar aqui depois. Eu ia pagar por ele. Eu roubaria mesmo assim. Eu sou ladrão, rapaz. Um ano depois, um grupinho de amigos, novamente do base pela turma do Dragon Ball, encontra esse ouro todo aí e começa a gastar a torta direita. Comprar moto nova, compra jaquete frakira, ah, gasto no salão de beleza. O cara faz um escambau. Pô, mano? Só que o duende vem. Ele sempre vem. E nesse caso, demora muito pra ele vir. Ele aparece no início do filme ali e morre lá com dois minutos. E ele só vai voltar a aparecer com 30 minutos de filme, cara. E ele aparece pra fumar maconha. Isso não vai atrapalhar o seu crescimento, não é? Mano... Putsch, merda. Nenhuma casa. E dessa vez ele não só fuma, como ele tem a larica, depois ele morre de fome, ele vai, invade a geladeira, tá procurando comida. Tem um humor meio estranho nesse filme aqui. E assim, é curioso, porque esse filme é muito ruim. Obviamente, quando a gente fala de duende, é ruim. Nem? Só que ele é melhor do que o outro, porque ele tem umas pedras que encaixam. Por exemplo, tem um momento que eles vão numa cartomante lá pra ver o futuro. E daí o cara tá conversando com a mulher que morreu. E o outro chega e fala assim, Bom, mas uma hora o efeito da droga passa, o duende começa a caçar a galera, ele vai direto no salão de beleza onde uma das jovens trabalha. Só que antes de matar ela, ele mata uma cliente. E essa é a cena mais traumatizante dessa saga, que é a cena em que o duende sobe na mulher de pé descalço. E a gente tem que ver os pés dele. Ai, que coisa, cara. Que nojo. Bom, e daí os jovens percebem que o único jeito de parar o duende é devolvendo a grana pra ele. Só que a cobiça fala mais alto, entendeu? Porque os caras não querem perder a mamata. E daí, ó o que acontece, um dos jovens pega o dinheiro e sai vazado. Os amigos ficam, meu Deus, ele nos abandonou. E bem nessa hora aparece o duende querendo dinheiro. Só que, cara, esse herói, esse herói é renegado. Ele volta. Volta de moto, que nem naquele jogo Rodrash, tá ligado? E pega e dá uma batida com um taco de beijão na cabeça do duende. E salva a galera. Cara, que arco de personagem, né? Ele saiu lá, mas ele começou a pensar, e daí ele voltou e tal. E ele salva a galera, vaza com eles, e o duende fica ali com dois policiais. Eu acho que essas talvez sejam as melhores cenas dessa saga, cara. começa uma batalha com uma trocação pura, trocação franca entre o duende e os policiais. E ele fala assim, o duende é mais baixo, ele vai levar algum tipo de desvantagem, mas ele aplica com muito estilo, entendeu? É chute, é soco, é rasteira. Cara, é muito... Cara, o policial dá um chute no duende. O duende pega a perna do policial e torce. E a gente pensa, meu Deus, quebrou a perna do policial. Não, o duende arrancou a perna do policial, cara. Mano, como assim, cara? Caraca, que isso, Mortal Kombat, bicho? Que merda, hein? Olha, assim, como é que eu vou dizer essa parte? Eu não sou Wolverine, eu não tenho poder de regeneração, pelo menos não que eu sabe porque eu nunca experimentei, mas eu nunca perdi um membro do meu corpo. Mas eu tenho certeza que se eu perdesse, eu ia... AAAAAAAA 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 Ou no máximo desmaiar, porque putz... Mano, tem uma vez que eu dei uma topada aqui na caixa que tava no corredor da minha casa, um dedinho. Eu já falei isso pra vocês, eu topei duas vezes no mesmo dia, em 10 minutos. Pô, mano, a porrada que eu dei já doeu pra cacete, imagina eu perder o membro, mano. E o cara ficou ali, ele ficou olhando assim. Dá minha perna aqui. Não, peraí. Ah, eu tô sem perna. Puta que opário. E daí tu fala assim, ele arrancou só por ser engraçado e tal. Ai. Tem um propósito, porque o plano dele era pegar o carro da polícia e ir embora. Só que ele não... As pernas dele não alcançam os pedais. E é aí que ele usa a perna. Acho isso que não é genial. Não, mano, não fez isso. E o que tem também nesse filme aqui são vários diálogos do Duende que são engraçados. Ele fumando maconha e dando risada, é engraçado. Ele falando que é baixinha, mas compensa em outros setores. É cerca de um metro e dez. Um metro e dez? É, é, mas... Mas eu compensa em outros setores. Não é tão engraçado, mas também pode ser, dependendo. Que merda. E agora eu tô sentindo uma continuidade nessa saga. Não, não pode ser. Ai. A fraqueza do Duende é tribo de quatro folhas. Pô, de novo? Não é. E aí como é que eles fazem pra matar o Duende é que eles pensam, vamos botar trebo de quatro folhas na ponta das balas de uma arma, entendeu? Porque daí a gente vai lá tiro nele. Isso quer ser na ponta da língua dele. Mas aí, velho, é boa fora. Não, conceda. Não vai tão além. Não vai tão além, por favor. Não, cara, não tô indo além. O próprio filme dá resposta pro que eu tô falando. Porque não é só botar em cima. Eles botam um ser em volta. Mas, gente, pra quê? Eles pensam em tudo. O miserável é um gênio. Mas, gente... E aí rola a batalha, o cara vai lá dá certo isso. que é muito curioso porque também o nível de poder do trevo ele diminuiu, entendeu? No primeiro filme, um trevo matou o Duende. Aqui o cara dá três tiros e não mata. Ele precisaria de um quarto tiro. E é nesse momento que a arma trava. E daí a barrinha do inimigo volta. Que não é tipo um bagulho que levou quatro, três tiros e tá doendo. Não, não, não. Ela recarrega. Tem que dar mais quatro agora, entendeu? E aí rola uma putaria narrativa. Começa a acontecer um monte de coisa, assim, aparece a vidente que previa o futuro deles. E ela começa a ter uma batalha mágica com o Duende. Ela tem poderes mágicos. Ela é mágica tipo a tempestade do X-Men. E esse final aqui, cara, é uma confusão realmente porque não para. É perseguição atrás de perseguição. Mas, mano... Vários cenários, né? Vários cenários da soco-chute voadora. Eles dão tiro, ele não morre, ele volta. E daí eles falam assim então vamos queimar, esse desgraçado. Botam ele no fogo. Queimar ele! Morreu. Morreu? Não, voltou! E nada como um pouco de fogo para que sinala. Voltou, começa a brigação de novo, tudo queimado. É, lutaria, né? Como eu falei antes. Não. Começa uma lutaria, uma brigação. Dá para ele não arrancar o teu braço, hein, ô, Vegeta. Eles vão até um telhado lá. E aí, finalmente, ele morre. Cara, a arma do cara volta a funcionar. Ai, que conveniente. A arma volta a funcionar. Ele dá os tiros no Duende. O Duende cai do telhado. Olha essa morte que complexa. O Duende toma vários tiros depois de ser queimado. Aí o Duende cai do telhado e ele cai numa pocinha de cimento que estava mole. Ai, ai, ai. É muito conveniente, né? Lá embaixo tem um pouquinho de cimento mole. E eu não entendo o que eles estavam construindo lá porque tem várias áreas no entorno, mas é só aquele pedacinho que o Duende caiu que estava com cimento mole. Era uma piscina de cimento. Uma piscininha de cimento. Ah, 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 ah. O Duende não sabe nadar e ele é pequeno. Ele morre afogado no cimento e vai virar alguma coisa. Vai virar pedra. Ué? Morto engolindo trevo. Morto com ferro. Morto queimando ouro que queima ele. Morto indo embora no espaço. Não morre no quinto. Ele volta pra cantar com a galera. E não sei se ele morre no cimento. Bravo! O Duende sei que teve um faturamento no home video que foi muito baixo. Então a galera ficou meio triste e já pensaram ah, vamos ter que mudar a franquia. E as críticas também foram muito negativas. Até porque eu fui uma bosta. Ele queria se falar porque esses filmes são tudo muito igual. Nem? É sempre umas explicações chamadas da bunda. Uma comédia duvidosa. Um gore que não se explica muito bem. É, não é. Cara, mas esse filme aqui ele consegue a façanha de ter o pior roteiro de todos eles. Esse filme aqui tem noção que ele começa com um padre exorcizando o Duende pra construir um orfanato. E isso aí desaparece. Cadê o padre? Por que a gente foi apresentado pra esse padre, gente? Por que teve isso? Nem? O padre some, o orfanato some. A gente volta pro gueto. Sobeu tudo. E tem esse lance do Duende. Aqui ele virou imortal. O Duende não morre mais, cara. E aqui ele apanha de todo mundo, né? Ele apanha de todo mundo. Nossa, o Duende é muito mal na trocação. Ele precisa treinar, velho. Cara, esse filme é bosta. Ele também... Essa saga fica brava porque eles não respeitam nada, entendeu? Aí o lance do ferro. Aqui, foda-se. Ele pega ferro na mão e passa na cara. Não acontece nada. Ele ama o ferro na frente de seus inimigos, cara. E o pior de tudo é que esse filme podre não é o pior de todos da franquia, gente. No próximo vídeo dessa saga, o pior filme. Que isso? Mano, não acredito que ainda tenha o pior do pior de todos esses que eles mostraram. Meu Deus do céu, gente. Coisa horrorosa. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Mano, eu vou te falar a real. Mano, que filme, merda. Obrigado, hein? Obrigado aí por vocês assistirem o filme por nós e se trazer a review. Porque, mano, eu vou te falar a real. Se bem que, né, dependendo, cara, se for pra ver... Eu não sei se eles falaram isso no primeiro vídeo. Eu acho que foi isso que eles falaram. Se você for no intuito de assistir o filme pra zoeira com os amigos, até vai. Até, né, se for pra zoar. Agora, se for pra levar a sério, não dá, não, mano. Não vai dar, não. Na moral, por tudo que eles mostraram, coisa horrorosa, filme de merda, mano. Aquele quarto, então, que é o do espaço, eu acho que... Eu pensei que esse era o pior, mano. E aquela desculpa do peito de, ah, não, tem que mostrar o peito que é isso, eu mostrar o peito. Aí, significa que você vai morrer com o seu nome, ah, putz, cara. E a atriz falando sério, mano, mano. Ai, meu Deus do céu. É, o socorro. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não se preocupem que eu vou trazer a próxima parte, a terceira parte, beleza? Pra vocês assistirem comigo, tá bom? E, é claro, antes de eu terminar aqui o vídeo, eu quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que tenham ajudado o meu canal diretamente e apoiado o meu trabalho muito obrigado. E, é claro, eu também quero agradecer a vocês que são inscritos aqui no canal, que têm deixado seu like, têm deixado seus comentários, compartilhado os vídeos com os amigos. Poxa, me ajuda nisso daí se você não tem feito. E se você já tem feito, muito obrigado. E, é claro, agradecer a galera da Twiz que tem me acompanhado nas lives e também a galera que é inscrita lá que apoia também diretamente o meu trabalho. Muito obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem meus vídeos. Até a próxima, hein? Meu ouro. Vou pegar o meu ouro e vou embora. Valeu. Maluca bravo. Maluca bravo. Alexandre Mária! Alexandre Mária! AAAAAAAA!